A pizza lá de Cambé, veio para Londrina, pizza lusitana com ovo, fecha aí filho, e a pizza Trilegal, com presunto, ah esse aqui comeram mais, com presunto e calabresa, saiu do Jardim Monte Alto, para vir para o Jardim Itália, qual você quer filho? Dessa. Por que? Não quer por que? Eu quero, porque essa ai vai levar, vai levar, você não quer esse filho, come desse, é gostoso, é ovo, você gosta de ovo Eu tenho que pegar para você, cadê a foto, pega lá uma foto, é pode ser isso ai mesmo Papai quer comer amanhã cedo, mas você vai comer hoje? Hum, fala papai, não vai sobrar não Olha o recheio, ô pizza grossa Fez uma cebola também, cebola empanada frita Que delícia Hum, que delícia Hum, que delícia Hum Hum É dança? É dança? Dança Piu Piu dança Piu Piu Dança Comi demais Você não comeu demais? Ainda não? Bem dogado Pode cozinhar em uma só Pode cozinhar em uma só Pode cozinhar em uma só Tá com a minha Tá com a minha Tá com a cheira E aí Giovana Levanta bem barriga meu choc Já tá com a sua aqui Vai lá fazer faxina pra mamãe Essa 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 Esse aqui ó Esse cara aqui parece Ah aqui ó Esse aqui ó Cadê o suco filho? Você toma demais Arrô Você toma demais É isso aqui Dá um gildinho Quando dá um gildinho Quando dá um gildinho é bem monarca Quintal da pizza Quintal da pizza Jardim Monte Alto em Cambé Pra cima do Ana Rosa É isso aí Vou deixar um gildinho um o almoço Depois desta At exclusão Teu Deixão Disseram Dalão